Música Quem vai me defender, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo Música Gente, vamos animar a festa de Nossa Senhora Então, todo mundo, quem está aqui atrás, vem aqui pra frente, protestar junto conosco Pra que a gente possa louvar junto, pra que a gente possa animar Esse momento que estamos vivendo agora, amém? Música